E aí amigos, canal Rock Trip, estamos aqui em Manaus, vamos fazer aventura, vamos sair daqui do mundo moderno de Manaus e vamos com destino a vila de Uruquituba, é isso aí, são 10 horas de barco aqui pelo Rio Negro e pegando depois o Rio Madeira, é uma aventura muito louca, e é claro, estão ouvindo aqui um batistaco, até que eles estão conceitando um barco, mas tudo bom pela chalana. Bom, agora já estamos aqui dentro do barco, vamos começar nossa saga, mas esse vídeo aqui é só para mostrar o percurso aí, um pouquinho de Uruquituba e Autares, ó, aqui ó, já dentro do barco, tá vendo aqui as, o pessoal vai, vai nas redes aqui, interessante cada um levar sua rede, não ferrou, hein? Bom, vou mostrar aqui ó, o percurso de salteira, bacana, estamos aqui no barco já, a caminho da vila de Uruquituba, o nome é complicado, difícil, mas ó, vou mostrar um pouquinho aqui, ó, estamos já deixando a costa, vamos dizer assim, né, de Manaus, igual que vamos pelo Rio Negro, vou mostrar também um pouquinho para vocês aqui, ó, além dessas casas aqui, ó, das embarcações, vocês estão vendo, mostrar um pouquinho da água, cara, água do Rio Negro, bom, nome já diz, né, Rio Negro, né, então, porque é, grande parte aqui é, bem escuro, né, ó, como vocês conseguem ver aqui, ó, aqui ó, vou baixar um pouco a câmera aqui, alguma água escura, né, é turva, né, vamos dizer assim, Vamos que vamos, vamos que podemos parar, ó, aqui já estamos ficando distante do porto, né, de Parnair, onde barcamos, e claro que daqui a pouco vou parar de filmar, porque já começa a escurecer, já temos que, é, relaxar, dormir, né, mas olha um pouquinho mais da água, olha aí, só, olha como a água e tudo, bem escura, né, mas estou filmando aqui para ver se eu consigo, de repente, achar um outro, né, mas é difícil, e vamos nessa caminhada aqui, ó, até lá vai dar umas 10 horas, mais ou menos, a embarcação aqui, a embarcação aqui custa 70 reais, tá, para idosos, aí 35, olha só, olha só, agora aqui, ó, olha a água, ainda está escurecendo, então, é, é, o modo mais, é, mais barato para chegar no Curituba, e almoçar, mas porém, é mais demorado, né, dá para ir de ônibus também, porém, é mais caro, bom, aqui, ó, só mostrar rapidinho, antes da gente, desligar a câmera, ó, o pessoal já, aqui em doce, preparando para dormir, aqui também serve de janta, e tudo mais, Bom dia, amigos, do canal Hockey Trip, Chegamos aqui, ó, na vila de Urucurituba, não pude filmar lá o barco pela noite, porque fica muito escuro, né, o rio, o rio negro lá é muito, muito escuro, mas, vou tomar uma ducha, tá, antes de eu andar aí, e, vocês vão ver o banheiro aí, é meio sinistrão, hein, vamos lá, Galera, tô falando baixo aqui, porque, tem uns bichos aqui do lado, ó, mas esse é um banheiro, onde eu tomo banho, e, olha só, é aqui, ó, onde eu cago também, o negócio é todo aberto, estamos no meio da floresta amazônica, na vila de Urucurituba, cara, é sinistro isso aqui, parece que eu tô, voltei 100 anos atrás, mas é isso aí, canal Hockey Trip, vamos aqui, Bom, vou falar um pouquinho de Urucurituba, é, é o nome de uma palmeira, tá, só pra vocês, ó, aqui vocês já tem uma, mostrando um pouquinho das casas, né, aqui, ó, grande, ó, o seu Manuel, o seu Manuel é uma lenda aqui, ó, um homem muito conhecido aqui na, na vila, Urucurituba, é, conhecida como a terra do cacau, e a cidade da palmeira, né, Ó, aqui o barco, a voadora, que é o que a gente vai pegar depois pra ir sentido Autazes, tá, então, Urucurituba, a fundação foi em 1896, e tem 24 mil habitantes, tá, Urucurituba, só pra falar um pouquinho da história aí, é cortada pelos rios Negros e Sorimões, que forma aí o rio Amazonas, e, cara, é um município pequeno, mas, bem interiorante, ó, aqui já, caramba, tá um vento do caramba aqui, mas, ó, estamos na voadora aqui, aqui do Autazes, é aqui, o barco que é conhecido como voadora, a gente vai acompanhando aqui, ó, nosso trajeto aqui, ó, a rua, a água que parece, nossa, vamos ali, ó, dá um liga aqui, ó, barrenta, né, barrenta, temos até as encostas aqui, ó, bacana, hein, bacana, passeio, umas duas horas aí pra chegar em Autazes, hein, e, esse barco aqui, né, voadora, vamos que vamos, é, é, canal Rock'n'Trip, em Bravão da Amazônia, vamos que lá, vamos chegar aqui, ó, aí, tô com o celular aqui, mas, vamos, de novo, vamos aqui, ó, vamos chegando em Autazes, aí, vamos, vamos apreciando aqui, ó, na costa, não encontramos nenhum ponto, nem um jacara, é nada, mas, é isso aí, eita, é um outro Brasil, né, é, é, se você afirma, que porra, é um outro lugar, cara, tem que sair da salva de pedra lá de São Paulo, não, não, aqui é outra pegada, mas, é isso aí, ó, tamo chegando aqui, já, bom, desembarcamos, aqui em Autazes, ó, respiramos aqui um pouquinho, o rio aqui, onde a gente, encosta os barcos, ó, aqui, ó, como eu disse, lá, ó, bem barrenta, né, mas, eu vou dar uma voltinha, aí, pra, por Autazes, também, e, é claro, vai ter um vídeo, só, sobre a cidade de Autazes, e, só, sobre, o município, e a vila de, Uru Curituba, mas, enquanto isso, vamos vendo aqui, ó, agora, em Autazes, você pode ver que tem, embarcações aqui, ó, tem as casas, que é, os ribeirinhas, né, vamos dizer assim, ó, as casas, tudo de, ó, como que chama, Pauapique, né, vamos dizer, é, Pauapique, ó, fica na, dentro do, das encostas aqui do, do rio, e onde saem as embarcações, top, ó, foi o que você vê, né, nas reportagens, aí, ó, dá pra colocar, ó, aqui o barquinho, aqui, ó, tá ventando bastante, aqui, também, o pessoal tá mexendo, ali, no barco, ó, aqui, ó, o pessoal que vai pegar, queira mostrar pra vocês, aqui, esse pessoal vai pegar, aqui, ó, os voadores, ó, pra atravessar, ó, voltamos, aqui, em Autazes, vou dar uma voltinha, aqui, ó, e a praça central, Autazes, aí, tem 41 mil habitantes, sua fundação, foi em 1955, é a cidade, do leite de búfala, cara, é brincadeira, e do queijo também, né, automaticamente, é a cidade, a maior, produtora, de, leite de búfala, do Brasil, vocês acreditam nisso? então, podem marcar aí, ó, Autazes, maior produtor, de leite de búfala, incrível, né, mas aqui também, meu, cultivo da mandioca, do cupuaçu, do guaraná, feijão, do milho, também é muito forte, pra economia, do município, então, ó, ó, tem os mototaques aqui, ó, estão mostrando, um pouquinho, aqui, ó, o pessoal desce, das embarcações, né, mostrando um pouquinho, aí, já contando a história, também, ó, aqui, ó, a praça, aqui temos, é, é tipo uns quiosques, né, o pessoal vende, coisas, pra comer, aí, ó, lá embaixo, lá, o rio, ó, como é bem barrento, o rio, aí, é realmente, não é que é sujo, viu, gente, é só pra, eles mostrarem aí, que, as embarcações, onde saem as embarcações, aqui, ó, as casas no meio da, na, na beira do rio, né, vamos dizer assim, então, é bem bacana aqui, Altazes, aqui também, o queijo, vamos ver se eu, acho um queijo, bom aí, o queijo, que é tudo bom, tá, aqui você vai ver muita moto, aqui, a igreja, ó, não sei se tem, a cidade aqui, também, não, eu falei isso, não sei, ó, aqui é moto, ó, só trabalha muito no mototaxi, é mais barato, né, o canal Rocking Trip, espero que tenham gostado, aí, desse trajeto, né, deu pra filmar, somente dentro do barco, a noite fica muito escuro, mas, valeu a pena, em breve teremos os vídeos sobre, Altazes, e também sobre, Uru, Curituba, né, vídeos individuais, mas aqui eu quis mostrar, o trajeto que vocês podem fazer, de barco, de Manaus, até, essas duas, esses dois municípios, bom, se vocês não se inscrevam no canal, se inscreva, compartilhem nossos vídeos, viagens, cultura, e o Rocking Roll, até o próximo vídeo, ó, vamos lá,